Gente, ó, eu tava ali fora e tive que vir aqui rápido pra falar um pensamento que eu tive aqui agora, mano Presta atenção, é profundo Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural, por exemplo Pão, pão, padrão, tá subindo e descendo, isso vai dar um negócio, hein Mas tudo bem, hoje eu não vou querer acender as velhinhas, então eu vou deixar isso daqui diferente Muito bem, ninguém tava ligando pra isso Mas eu quero que vocês liguem mesmo com a frase que eu disse no começo do vídeo Porque é de um filósofo, Foucault Não sei se vocês conhecem, um filósofo que recentemente veio a falecer Mas peraí, eu não quero deixar esse vídeo, esse vídeo bad Foca no ensinamento, beleza? Vamos embora agora? Então tá bom Melhores os começos desse vídeo, uma piada melhor que a outra De nada Oi? Você quer se inscrever por causa disso? Nossa, eu vou ficar até sem jeito E você vai dar o like também Nossa, eu não sei se eu venho Rafael, cara, sério, na moral, eu não imaginava que eu merecia tudo isso que vocês dão pra mim, gente Nossa, eu fico até sem jeito, nem sei como é que eu vou gravar esse vídeo, mas vambora Vamos no meu site aqui, nesse daqui que eu criei, ó O X, porque a gente vai ver relatos de web namoro O que que é web namoro? Namoro da web Vambora, vamos seguir Vocês ficam perguntando coisa óbvia Mas de repente você não saiba que namoro da web é um tipo de namoro que você não vê a pessoa na vida real Você fica se relacionando com ela pela internet E a chance de dar... Isso é muito grande Posso dar um exemplo aqui? Ou não? Vocês já querem que eu vá direto pro conto do vigário? Vou dar um exemplo Um flagra aqui no ônibus, a mensagem da menina foi assim ó E o cara é o verdinho aqui, no caso é ele perguntando pra ela Cara, eu sou um pouco tímido, eu te falei Mas eu tiro sua imidez Será? Sim, você go... Ixi, meu Deus Era melhor ter continuado no web namoro mesmo Porque daí com certeza você não falaria uma coisa dessa, né? Até porque você tá 850 quilômetros de distância, né? E minha dicção não tá ajudando Pronto, treinei Agora eu não vou errar nunca mais Se eu errar uma dicção nesse vídeo aqui, você pode colocar no meu Instagram lá Não vou errar uma vez Deixa eu pegar um relatinho aqui ó Meu relato, ele tá acontecendo enquanto eu tô escrevendo isso Eu e meu irmão, de consideração, estamos fazendo webs Fingindo ser crianças de 6 anos Eu não vou ler Web namorei uma guria de Manaus por 5 meses É um cara falando Mora em Curitiba A gente fazia videochamada Cal de madrugada Até rolava uns webcoito às vezes Ela dizia que tinha uma amiga que morava aqui E no final do ano ela viria pra ver essa amiga Peraí que o despertador tá tocando Vou falar pra ela É, siga o despertador pra lá Pronto Beleza Um dia eu acordo com a mensagem dela dizendo que tava no avião vindo pra cá Nunca fiquei tão feliz Eu falei com meus pais Foi a primeira vez que eu tinha falado de mulher pra eles Caralho, o cara nunca falou sobre mulheres na vida dele O pai do moleque pergunta Filho, vai lá com a sua mãe e ele fala O que que é isso que o senhor tá falando? O que que é isso? Que sexo que ela tem? Qual que é o gênero dela? Eu não sei, pai Vamos mudar de assunto Tá aí, muda de assunto Nunca tocou no nome de uma mulher dentro de casa esse moleque Beleza Muito normal ele Enfim Se passaram 12 horas da mensagem e... Nede Um dia e... Nede Três dias e... Nede Uma semana e ela nem tinha entrado no zap Quando eu abro o discord, que foi aonde a gente tinha se conhecido E vejo ela falando no server que tinha ido pra uma festa E que tinha sentado na pica Ficado com três caras diferentes e tal Logo depois que ela viu que eu vi o que ela mandou no server Ela me bloqueou de tudo Eu fiquei mal por meses e hoje em dia, quando eu lembro dessa história Eu tenho vontade de ter o mesmo fim do Kurt Cobain Tá, o pessoal vai de zero a cem muito rápido, né? Parecia que ele tava levando na brincadeira aí do nada Eu quero ter o fim do Kurt Cobain E agora, deixa eu só entender um negócio Ela precisava ser tão específica assim no servidor do discord? Eu fico imaginando uma conversa tipo Oi gente, meu nome é Rafaela E hoje eu sentei numa pica Escuta menina, tem uma... Por que isso? Essa exposição toda Será que é verdade, mano? Um bagulho desse? Independente disso Mesmo sendo um Hebe namorou ou não Traição não é legal Não sei se você tava sabendo disso Mas vamos evitar trair, galera Acho que não é legal isso daqui Demorou, MC Cabelinho Tô brincando, Chico Moedas Tô zoando, Neymar Zoeira Vamos pro próximo Não, 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 peraí Vou voltar aqui rapidinho O Du tem um ponto aqui Ele falou Pô, tu nem pagou a passagem dela Não sugeriu dela ir pra sua casa Ou você alugar um lugar pra ela E tá bolado que ela não foi só pra te ver Ela deve ter feito isso tudo de sacanagem mesmo Não importa Uma coisa é ela chegar pra você e falar Olha, eu não tenho onde ficar Será que você consegue me ajudar? E aí você fala Não Aí ela vai falar Então eu vou sentar na pica Aí, beleza Agora, me parece que ela... Também não seria justificativa, tá? Mas independente disso Parece que ela nem falou pra ele Que ela iria Ela simplesmente só sumiu Bloqueou ele E do nada foi meter o louco Lá na cidade da amiga dela E foi isso que aconteceu Mas se você tinha um compromisso Você tá errado Não, não, não Não adianta falar Olha, eu sou policial da traição Eu conheci uma mina no Hablet Hablet? Calma aí Deixa eu só entender Será que é um servidor pirata do rabo? É isso mesmo Então você já imagina Que seja uma pessoa boa, né? Que ele vai encontrar lá Aí, suave Trocamos ideia normal Ela e os amigos dela E eu até empurrava ela Pra um mano já Que eu era amigo dela Mas ela me curtiu Trocamos Twitter e Insta Vi ela Uma mina esquisita Daquele tipo Loli Que usa roupa de faxineiro asiático Sei lá o que de cosplay Boa Já dá pra entender um pouco Do perfil da menina Gente boa Pra casar Até que eu comecei a flertar com ela Mas me desfazia dela Na frente dos amigos dela e tal Aí um belo dia Ela levando muito a sério Disse que viria pra São Paulo me ver Aí que você já gela o ânus, né? Uma coisa é você zoar com ela na internet Depois tem que dar atenção mesmo Na vida real Cara a cara Tem que conversar com uma mulher Olhando no olho dela Mas aí Os amigos dela Falaram que ela mora E era sustentada por um humano E ela disse Não se preocupa Nós não tratamos Porque ele me machuca sempre Eu tenho útero baixo Mas com você Eu tentaria Porque eu tô apaixonada Nisso ela descobriu Onde eu moro Na outra semana Já tava em São Paulo E me ligou Eu só dei bloco e sumi Cara Você tem que ser um pouco mais flexível Não é porque ela falou Que o cara que ela dá Tem um pouco maior que o seu Você vai ter que ficar chateado com ela O que é isso, cara? A gente tá falando de pessoas Sinceras E é uma informação Que você joga, né? Você tá no WhatsApp Você já joga um negócio desse Que nem assusta o próximo Então assim Achei você muito sensível Muito sensível Pra uma mulher Empoderada E sincera Que ela é Faria a mesma coisa que você HN Satori Com a foto do Supla aqui, ó O Supla Gato Parça Desde que comecei a webnamorar Eu tô gostando muito De fazer sexo pela webcam Quem não gosta muito É o dono Pela Ai É outro também Que não é flexível Precisamos de pessoas Mais flexíveis no Brasil Não se pode nem mais ser feliz Numa lan house Você não tá me impressando No computador? Certo Você disse pra eu usar Do jeito que eu quiser Certo? Então deixa eu sacar meu pa... Eu não sei como dizer isso Mas... Mas bom Parece voz de velho Mas é que ele fuma Um adolescente fumante Nossa, péssimo Eu namoro há uns meses E sempre foi muito tranquilo E tal Recentemente começamos A ter mais casos De intimidade E até aí tudo bem Mas essa semana Meu webnamorado Me mandou pela primeira vez Uma foto do... Pô, mano Não dá Não dá Eu vou ter que colocar Um X assim, mano Dentro dessa comunidade aqui Pra eu não gravar mais Porque não tem condições, mano É muita putaria O tempo inteiro E tipo, ó Sem meme É o menor Que eu já vi Através de uma tela Ah, é menina Mas a voz vai continuar Porque ela é uma menina Que tem essa voz Vamos aceitar, gente Provavelmente o dedo De uma criança Tem mais potência Do que aquilo Eu genuinamente Gosto dele Mas eu acho que Eu vou ter que terminar Não é querendo ser maldosa Nem nada Mas aquilo é demais Obviamente Vou enrolar umas semanas Pra tentar fazer parecer Que o problema Foi outra coisa E não feriu o sentimento É, realmente, né Se for assim Tipo, Aí Talvez Seja um problema, né Uma coisa é você ter Um negócio Dentro da média Ali De repente Um pouquinho abaixo Mas se for Olha O menor Que ela já viu Na tela De um celular Infelizmente A minha web namorada Me achou muito feio Pessoalmente Coitado, mano Você não mostra Nenhuma foto pra ele Inclusive Quem tem web namoro Aí Eu acho que assim Antes de vocês Se verem pessoalmente Não rola Um face time, mano Não rola Uma mensagenzinha Com uma foto sua Tipo, ó Eu sou esse, hein Antes de você sair De Manaus Dá uma olhada Vê se vale a pena Aí, ó Eu sou esse cara E me tornei O maior citador De discurso De ódio De todos Apaguei o chat E fui dormir Pra não chorar Caramba, mano Deixa eu te dar um abraço Rápido aqui Coisinha rápida Porque você tomou um fora, mano De uma inteligência artificial E foi criada Pra te dar prazer E entretenimento E felicidade Ela te dar um pé Ela te dar um pé Ela te dar um pé na bunda E você consegue Controlar ela Era só você falar Pera Pera Não aceito O término E acho que você Tem que repensar Pronto Você não fez isso? Você aceitou De primeira? Não, também Você é um cara Que pode não ser insistente, né? Aceita a opinião dela E segue a vida Olha, realmente Esse cara aqui É um cara melhor Do que eu tinha imaginado, hein? A princípio Pra um cara aceitar o término De uma inteligência artificial E não ficar insistindo Quer dizer que ele tem orgulho Ele tem amor próprio Olha, você tá de parabéns Cara, você é maravilhoso Eu ia te criticar Mas você é maravilhoso E eu vou terminar esse vídeo Nessa vibe de gente maravilhosa E eu espero que você tenha aprendido muito E web namoro É um perigo, hein? Tem que saber dosar